Ah! Boas! Daqui foi o Místico Pirinha E aí galera? E aí galera? Uai, I'm back. Hello guys. I'm gonna miss you, I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. Deixa eu só ir a minha galera, deixa eu meter a minha tradicional ato na cabeça. Hello guys. Bye. É, não me deu, vou meter a minha ato na cabeça. E aí vai ser nos burros, e aí vai ser nos caminhos. Eu também. É pá, eu tô nos burros. É o eu e os riquecedores, hahaha. Eu estou um. É, olha como é? Perinha! 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 Oh, que foi isso? Perinha! I'm back! Oiii, asério que a dar um pra lá Anda, 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 isso, 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 isso. Ambar. Um, tem o prasar da sala, a petinha. Ah, mas você já marcou E aí, a pirinha 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 marcou Ah, quase Não Ok É, não acredito Anda, corta-me isso E o rei que ficou, está mandado os pinos É, que voou Queria este, pega lá então Aí é, voou, voou E aí, o rei que ficou, está mandado É, o rei que ficou E aí É, o rei que ficou Você pode fazer nada de rindo E aí Você pode fazer nada É, mist Ah, não foi anotou foi que Não esquece nem Eu não sei 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 Ah, rico de veras Ui Uuuu É uma ponteinha É uma ponteinha Não, não sei se eu não vai ser bem mas eu não partilhar com a pessoa Vai, mystic reinga O que é este caco? Vai, mystic reinga Vê se tu quer enganar Vê se tu quer enganar Sabes o meu lado Ui Ui calma lá que esta é minha Nem fiz bosta Todas tu Nem sequer Ah pá, foi que deu funerar agora Tu és a mostrar buscar o inimigo Sou quem? BUSTA BUSTA Tchau 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 como é isso ? rapá o delto é mágico tá só vai oi nao Não... Ei... Até a fai que faz. E... Egg woke. Ei... Tira, é só confuso. Ai... Falei... não pá me espera é isso Hei Hei Já depois Veja uma coisa É E aí Aqui, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já não aguento aos pinhos. Já foi esforço. Eita! E não! Fui conseguindo agora. Não! 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 Eu tava com uns pedos nessa mesa. Ai, ó. Fala um bicho. Foi chapéu, não foi jajão. Nem sabe o que fazes. Ah, é que as minhas acham? Ah, peraí, Ah! Isso! Que dialou, ah! Ah, é que a gente está achando um... Ah, é que ele já está achando. Ah, é isso é minha... Ah. Ah, ah! 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 Ah, ah! Ah! Eu tenho um espinho, sim. Não passa os testes que estão ativando a minha mente exata. Oi, 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 oi! Ai que ninguém! Oi! Olha, tem um bobo! Parabéns, Trak, parabéns! Parabéns, eu sei! Até o jogo que está em Gretos! Parabéns! Esta vez faço parte dos cabelos, e tenho que fazer um bobo meu, vai ser... Oh Pirinha! Anda Pirinha, que eu vou montar nas blossas! Já está um Pirinha! Já está aqui a Pirinha! Vai lá! Ele é o melhor para vê-lo de todos! É a melhor da equipa dos cabelos! Quem ainda não pôs tu! E eu estou na minha espécie! Haha, querias! Põe-me-dão! A sério! Pá! Vamos lá, vai! O jogador... Põe-me terá-me dentro! Espera aí, meu irmão, isso que eu estava a precisar, mano! Muito obrigado! Põe-me-do! Põe-me-te do carro! Não, Draco! É gol! É gol! Põe-me-te do carro! Ó pá, tu não mereces! Ih, desculpa! Já virou! Não perdeito! Não! Não rola o cigarro nele! Pesca para mim! Não! Não! Não, vai! É sério! O que foi tudo com a Luísa e com a Luísa? Ai, não! Olha que boa! Não, tu não é sério! Já estamos no Luísa de contra da porta! Já estamos no Luísa de contra da porta! Fugada, amor! É perfeito, meu! Ó pá! O que vais contra mim? O que vais contra mim? O que vais contra mim? Ai, ai! O que vai contra mim? O que vai contra mim? O que vai contra mim? As você p500?! Vivo! Câlica! Muita da porta! O que querendo A pilinha já está cheia. E aí vai me empateando. Agora é para ir. Olha, o turnado, o ímã e o mito. Não tem nada. E aí vai me empateando. E aí vai. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, tchau. Eu vou fazer o primeiro lugar. Eu vou fazer o primeiro lugar. Eu vou fazer o primeiro lugar. Oi! Eu vou fazer o primeiro lugar. Como é que eu estou fazendo? Manda gol, mano! Manda gol! É, mano! Manda gol! Manda gol dentro! Filho, rapa! Manda gol! Sim, mano! Partido é isso tudo! Ah, começava! Ah, começava! Queres ver o prinha a fazer começava outra vez? Outra vez, mano! Não, era muito! Era muito! Era muito! Também! Só que estava a saltar um lugar! Ainda era muito! Vai lá, pá! Vai lá, pá! Vai lá, pá! Eu vou! Fica! 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 Fique! Fica! 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 E aí, se a gente não pode te fazer isso também. Sim. Sim. Vai, vai, vai. Eu já toquei. Aí, eu passei aqui. O que é isso? Entra na mesma, o que é que tu queres? Entra na mesma, entra na mesma, vai agora! Entra na mesma, não vai apontar o que é que tu queres? Entra na mesma, não vai apontar o que é que tu queres? Entra na mesma, anda-se abaixo, cruzamento! Não! Entra na mesma, não vai apontar o que é que tu queres? Entra na mesma, não vai apontar o que é que tu queres? Entra na mesma, não vai apontar o que é que tu queres? Entra na mesma, não vai apontar o que é que tu queres? Entra na mesma, não vai apontar o que é que tu queres apontar o que é que tu queres apontar! Entra na mesma, não vai apontar o que é que tu queres apontar o que é que tu queres apontar o que é que tu queres apontar! Entra em cada vez que tu queres apontar o que é que tu queres apontar! Sent nose né... A gente vai derrubar os três. A gente vai derrubar os três. A gente vai derrubar os três. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. o minuto tá eu sei que ele tá no topo, né, porque eu ouvi ele canta mais, eu sei que ele tá no topo eu sei que ele tá no topo Só que quando acordes eu vou colocar um lado. Não consegues. Cuidado com os piques. Cala-te, cala-te. Cala-te. Caralho. Cala-te. 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 E aí Auxão Cabe o que é que é o que eu estava aí E 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 aí Não, 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 não. E aí já é um, não é ouvido. Por como por lá é? E lá está o outro lado. Mesmo, não? Pá. A próxima vamos cuidar. Só o leio. 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 Temos um telemólogo. Só o leio. Claro. Sim. Uau. Não, não. Não, não. Não, não, não. Que coisa para a piso. Ah. Foca-se! Que fio isso! Fio esse logo para a piso! Ah, dá a ver. Porque quase sem manajos dá a esquecer isso. É igual o fio. Hum, difícil de fazer uma vez assim. Na rua. Ai, não foi. Vamos lá. Ah, veja. Fogo. Que peço, meu Deus. Vamos lá. Como você vê isso? Sim, sim. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá. Vai. Vai. Vamos lá. Vão, falhei. Se eu tivesse nature. Se eu tivesse nature. Ai, é sério? Ai, que que é isso? Eu não acredito que eu venho que eles estão lá. E o que foi planejado? 3 poderes ao mesmo tempo? O que é isso é outro poder? Ah! Não fui eu. É o Rick. Foi o Rick. Posso usarmos a escolha? É, precisamos usarmos a escolha. Eu usei o botar a somente... Tipo, não sei como é tudo. Puxa-lou. Puxa-lou. O que é que sou? A ti? Vá-me na lua. Opa, a sério que ela vai por cima. Puxa-lou. 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 Olha. E por mim ainda vou um SS. Eu vou evitar um carry. E o SS. Eu vou evitar um SS. Eu vou evitar um SS. Eu vou evitar um SS. Por mim? Eu vou parar de ver agora, ou... Eu vou evitar. Eu vou evitar um SS. Não sei.